E aí pessoal, aqui quem fala é o WokM66 e estamos aqui de volta para mais um vídeo dessa vez aqui de Robocraft. E aí, para a alegria de vocês que querem ver meu range. E bom pessoal, o vídeo continuou uma porcaria, esse jogo continuou ruim, até agora não arrumaram os bugs, fizeram adicionar mais coisas para a gente gastar dinheiro com ele e eles não arrumaram nada e o jogo continuou ruim. Mas, para a alegria de vocês, eu voltei aqui com um robôzinho para usar um novo modo de jogo que se chama Disputa. E basicamente, ele é o Robocraft do pré-pré-alpha mesmo, só que com as coisas bosta que tem agora. É, e o mapa de Natal, basicamente é isso. Bom, para quem não sabe, para quem não conheceu o jogo antigamente, ele era muito mais estratégico, porque se você tomava dano, você se lascou. Cada bloco que você tem é altamente precioso. Puxar aqui não é uma opção, se você morreu, morreu, já era. Não tem respawn, não tem cura, não tem porra nenhuma e sniper é OP. Basicamente é isso, jogo explicado, jogo mandado. Então, eu estou aqui com SMG, 12 e sniper. Ou seja, metralhadora, shotgun e sniper para a alegria de vocês. Tenho teleporte e uma bateria reserva aqui, caso dê ruim enquanto eu estiver lutando aí. Ah tá. Ok, basicamente vou trocar já para sniper e vou tentar acertar alguém. Por quê? Porque é legal acertar as pessoas de sniper quando você é um sniper. Como ele não pode mais ser curado, cada tiro que eu acertar é altamente precioso. Precioso para mim e justo para quem tomou tiro. Vamos lá. E para a alegria de vocês tem um teleporte, ou seja, fugir. Nossa. Caraca. Droga, o foda é que eu perdi um sniper já. Cara, eu também sou SMG, não sou só sniper, cara. Deixa eu lascar. Deixa eu pegar na cirugina. Não sou a suplit e pegar na cirugina. Então tá. Tá. Bateria reserva. Droga, 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 droga. Droga. Merda, merda, merda. Ah, me lasquei. Nossa, não morre por esse bosta. Bom, basicamente é isso o modo de jogo. É realmente o modo antigo com as coisas novas. Não tem cura. Você não pode usar nano aqui. Nesse mapa você não pode usar nano. Pode usar todas as outras armas, menos a nano. Não tem auto-healing. Ou seja, qualquer dano que você toma vai te prejudicar até o final da partida. Eu acho que isso deixou a partida muito mais interessante. Mas, eles deveriam ter tirado esse sistema de energia que eu acho que não tinha antes. E tá disputando muito esse sistema de energia. Eu sei que, tipo, tem armas como a plasma que ficariam muito overpowered se não fosse o sistema de energia. E eu sei que tem muitas outras armas que sem um sistema de energia, ou pelo menos um sistema de cooldown na arma. Então, ela ter que esfriar pra ser acionada novamente. Elas ficariam muito roubadas. Por exemplo, a SMG, ela continuaria atirando infinitamente, como sempre atirou. Mas, coisas como o Sniper, ela teria o cooldown. A plasma também teria o cooldown. E eu acredito que a Minigun também teria que ter o cooldown pra ela resfriar. Porque, se não, ela ficaria, tipo, muito, 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 muito overpowered aqui. Seria um absurdo de poder. Mas, basicamente, é isso. Tá muito parecidão com o jogo antigo, mas... Sei lá, tá meio bosta ainda esse sistema de energia. Desse modo de jogo aqui, eu acho muito estranho. Esse cara aqui já deveria ter morrido. Mas, ok, né? Meu time ganhou. Infelizmente, não consegui matar ninguém. Só dei um assist. De qualquer forma, foi uma ótima partida. E, bom... Foi adicionado esse pacote de presente. Ele, basicamente, é isso mesmo. É um pacote de presente. Eu acho que ele vai ser algum outro item importante. Mas, pro futuro, que provavelmente eles vão ensinar alguma implementação idiota. Ou, simplesmente, vai virar um item randômico, aleatório. É foda, a gente vai lá e coloca. Gasta 8k na porra do bloco. Vou até mostrar aqui, ó. Ele forja. Se tiver aqui na estética, aqui tá ele. Semana que não seja um item de estética mesmo. Seja comprando essa porra por nada. Se não for também, eu paro de jogar essa bagaça, quase que eu já tenho que estar daço com esse jogo. O par, tá uma piada. Por causa que eles não estão colocando o sistema correto de upar. Agora que eles colocaram, tipo, leves e mais leves a mais. O jogo realmente tá muito ruim. Nesse sentido. Tem a Protonocrat por leves upados. Tem um tiro no pé mesmo. Pra que o Protonocrat dá pra farmar de outros modos. Não só assim. Claro, deveria vir um Protonocrat de 14 ou 18 watts. Pra cada level. E fosse aumentando a cada level. Porque, não, é difícil. E ter 2.000 de CP pra upar. O pessoal mais novato fica meio complicado. Porque o pessoal não tem nem bloco pra usar. Claro, tipo, os caras vão montar umas gambiarra louca. Esse cara aqui que fez uma prancha de surfista prateado, basicamente. Meteu o Sniper. E tá metendo o louco aqui. Mas ok, né? Isso deixou o jogo um pouquinho mais democrático. Mas, na minha opinião, não, né? Não ficou tão bom. Claro, isso dá uma mais utilidade pros radares. Rackings de radar. E antigamente, que você tinha que ser mega fucking stealth. Caracole! Eu comecei sem essa maravilhada. Nossa, eu salvei a vida. Eu não salvei nada, né? Na verdade, eu assisti ele morrer. Eu não consegui salvar a vida dele, infelizmente. Tava esperando mesmo matar os caras de longe. E o cara tentou rushar aqui. Não tô nem vendo. Bateu o terceiro? Nossa, muito bom. Muito bom hoje. Tô dizendo... Opa! Caraca, o cara me lascou aqui. É, me lasquei, então. Só tem retirada. Tô sem armas. É, eu vou morrer basicamente. Acabou todas as minhas armas. O forte é a única coisa que tá me mantendo vivo aqui. Foi bom. É, morri. Não tinha mais o que fazer. Os caras fizeram uns robôs aí, que é presente de Natal mesmo. O time venceu. E o que mais matei, aparentemente. Nossa, eu morri. O cara me desarmara. Então, eu vou a partida, na final das contas. Infelizmente, eles não contam como se você tivesse vencido quando você morre. Porque... Ele conta como se você tivesse morto mesmo. Ou seja... Você mitou na partida e não ganha nada a mais. Destruído, você ganha um crat bosta. É. Realmente, tá muito fodido, o Minecraft. E, bom, pessoal. É mais isso mesmo. Não tenho muito o que dizer. O jogo tá muito nerfado, na minha opinião. Eles teriam que mudar muita coisa, pra que eu pudesse voltar a jogar. Porque... Realmente, tá muito chato o jogo assim. Um negócio. O que vai? Nossa, meu. Os caras tão fazendo uns robôs mais lixo pro outro. Nem se confiar meus robôs aqui. Mas, tá barato, pô. Dá pra comprar, galera. Mas, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E, é isso. Ó quem falou, ó quem vazou. E, pui. Não esqueça de se inscrever no canal, se é novato. Compartilhar nas redes sociais. E, é isso. Fui. Não esqueça de se inscrever no canal.